Pra você, o que é ser verde? Pra EBM, é um estilo de vida. E ser verde é tão bom que até o cinza da cidade está cada vez mais... verde! Apresentamos o residencial Eco Lifestyle, localizado na rua Mário Bittar e no encontro dos três setores mais nobres de Goiânia, Bueno, Oeste e Marista. O seu ponto verde no meio da cidade e do comércio, em uma localização estratégica. Há poucos minutos do Shopping Bougainville e cercado de uma infinidade de serviços e conveniências. O Eco Lifestyle é um empreendimento com opções de apartamentos de 100 a 135 metros quadrados. Imagine ter um jardim suspenso particular. Aqui, o verde não é só fachada. E isso é só o começo. Um empreendimento verde de verdade, com vários diferenciais. O residencial Eco Lifestyle contará com uma estação de tratamento de água cinza para uso em parte das bacias sanitárias, jardins e área comum, resultando em economia de água. Todas as torneiras do residencial terão água filtrada. E tem mais! Cada apartamento terá uma das vagas de garagem com previsão de instalação de uma tomada verde, ponto de abastecimento para carros elétricos. Prepare-se para ter um carro e uma garagem ecologicamente corretos. Além de uma preocupação com o meio ambiente, a área comum trará mais qualidade de vida para os moradores e valorização do patrimônio. Um projeto que prioriza a integração inteligente dos ambientes. Seu apartamento com muita tecnologia e facilidades para o seu dia a dia. Chegou a hora de descobrir que o verde é, definitivamente, a sua nova cor preferida. Conheça mais!